O Corpo de Bombeiros de Cacoal vem enfrentando sérios problemas para atender as chamadas da população. Isso porque a corporação conta com apenas duas unidades de resgate. Porém, uma está quebrada e a outra está em manutenção. Ou seja, a Corporação de Bombeiros de Cacoal está sem viatura para atender as ocorrências, como explica o Comandante-Geral Capitão Braga. Nós estamos com a necessidade de fazer manutenção nas nossas ambulâncias. Uma já está com um problema grave, tão cedo ela não sai da manutenção. E a outra estava com a manutenção pendente. Nós teremos que fazer essa manutenção por risco de ela baixar completamente. E nós fizemos contato com o pessoal do hospital, o pessoal do município, e nós firmamos uma parceria com eles enquanto a nossa ambulância vai para a manutenção, que se houver alguma necessidade de atendimento, a gente vai para o local, inicia o atendimento das vítimas e eles vão para a ambulância para conduzir o paciente até o hospital. Além das unidades de resgate, o caminhão de combate a incêndio florestal também apresenta problemas. O nosso caminhão de combate a incêndio florestal está com um problema na embreagem. Nós estamos aguardando as empresas responderem a cotação para a gente poder dar prosseguimento e fazer a devida manutenção. Por enquanto, a gente está atendendo com um caminhão de combate incêndio urbano mesmo. Nós estamos aguardando ainda vir aquela ambulância adquirida pelos deputados daqui da nossa região, e nós estamos verificando, ver se a possibilidade é de ela vir o mais rápido possível para cá. Hoje, Cacoal conta apenas com uma ambulância. Devido à demanda, como é que fica a situação? Como a gente conta com uma ambulância só, às vezes acontece de a gente estar atendendo uma ocorrência e ser solicitado para outra. Então, a gente às vezes tem que explicar que vai demorar, porque a gente não consegue atender duas ocorrências ao mesmo tempo, hoje no município de Cacoal.